Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero começar a conversar com vocês sobre os Lusíadas de Luiz Vaz de Camões, a grande epopeia em língua portuguesa. Esse é um projeto que eu vou fazer gratuitamente aqui no canal, com vídeos a cada um ou dois cantos, a depender ali do material, até três. Eu tenho já um calendário prévio de mais ou menos como que eu vou fazer essa divisão. A ideia é terminar no final de setembro essa leitura. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês as datas mais ou menos. Mas eu fiz esse cronograma e disponibilizei também o cronograma para os membros aqui do canal nível 3. Pelo menos de R$10 você apoia aqui o canal e também tem um grupo exclusivo no Telegram, tanto para discutir aqui as obras que eu estou lendo aqui para o canal. Então esse mês eu ainda vou ler a peste, vou comentar um pouquinho por lá. E depois eu faço também o vídeo aqui no canal aberto para todo mundo. Mas caso vocês queiram então ter essa aproximação nessa leitura, tem um grupo no Telegram para os membros do canal. Tem aqui embaixo um botãozinho, seja membro, você já é direcionado lá no meu vídeo em que eu explico tudo certinho. Bom, basicamente a ideia é ler um ou dois cantos por semana. É uma leitura tranquila porque esse não é um livro fácil. E aqui eu já vou introduzir um pouco esse assunto, porque a minha ideia hoje é ter uma conversa um pouco mais tranquila com vocês, um bate-papo em relação à minha experiência de leitura do primeiro canto. Então hoje eu já quero trazer para vocês o que diz o primeiro canto, começar a introduzir esse assunto aqui para a gente seguir nesse projeto. E talvez vocês assistindo a esse vídeo, vocês fiquem com vontade de seguir nesse projeto comigo também. Eu sei que no projeto que eu fiz para o Paraíso Perdido, muita gente assistiu aos vídeos, só acompanhou a história e não pegou o livro ainda, ou acabou adquirindo o livro para ler depois. Então eu acho que é sempre legal quando é um livro desse tamanho, em questão de grandiosidade, de importância, que a gente tenha um conhecimento pelo menos do que ele trata, das informações que ele traz, do enredo que ele traz. Uma das coisas que mais me chamou a atenção para fazer a leitura aqui de Os Lusíadas é porque basicamente essa é a nossa epopeia. A gente está falando de um país que sim foi colonizado por Portugal, então a gente tem aqui no Brasil muitos elementos da cultura portuguesa. Eu moro em Florianópolis e essa é uma cidade que tem muita cultura portuguesa, arquitetura portuguesa, a gente vê a influência até da forma de falar, que aqui é bem açoriano que a gente fala. Então o fato de ser uma grande epopeia que trata justamente sobre uma história que está mais próxima da gente foi algo que me chamou a atenção. Eu já li Ilíada, já li Odisseia, tenho a Eneida aqui também, não fiz a leitura inteira, mas eu li alguns trechos. Já fiz a leitura também de Paraíso Perdido, esse grande épico em inglês. Então eu quis me desafiar a ler também a nossa epopeia. Essa epopeia que conta a história então das navegações. O grande herói aqui desse livro, geralmente as epopeias tratam de grandes heróis, de praticamente mitos que estão criados. E o herói aqui de Os Lusíadas é o Vasco da Gama, não o Vasco da Gama que levou quatro gols no meu time esse ano, mas o capitão Vasco da Gama, que foi responsável por várias expedições marítimas e fez também com que Portugal se tornasse um grande reino. Então Portugal se tornou uma potência, assim, e a gente não tem esse conhecimento tão grande, não tem esse estudo tão grande, até porque depois, especialmente com a República, com a proclamação da República com o golpe de 1889, a gente vai perdendo esse contato com a história portuguesa e vira uma coisa de mocinhos e versos vilões. Então tudo que a gente estuda sobre Portugal vem como uma ótica bem negativa, até com estereótipo e tal. Só que Portugal teve, assim, uma força quando foi esse grande império marítimo que era de amedrontar grandes países ou grandes impérios da época, como o Império Britânico, que depois vai se tornar também uma grande potência marítima. Mas Portugal foi a primeira, o primeiro grande império marítimo dos mares e tudo por muita coragem também, claro, com muita ambição, com ideais ali de conquistas, de riquezas, mas também com muita coragem de pessoas que saíam nessas expedições achando que o mundo era quadrado e em qualquer momento eles iam cair no abismo ou, enfim, com todas as ideias achando que no mar existiam monstros mitológicos, aquela coisa de não ter conhecimento dos animais que viviam ali no mar. E tudo isso também tem muito a ver com as próprias questões mitológicas que aqui o Camões vai trazer. Então aqui a gente tem uma epopeia que vai trazer tanto a mitologia greco-romana com alguns elementos da mitologia, como também vai trazer muito do catolicismo, porque o império português era um império católico, católico fervoroso, a gente está falando de um período também de grandes cruzadas e aqui a gente vai ter uma menção direta aos mouros, que são os muçulmanos, de um jeito bastante pejorativo, de um jeito bem negativo. Então todo esse período histórico está compreendido aqui em Os Lusíadas. E até para falar um pouquinho do próprio Camões, o Camões tem uma vida meio conturbada, não se sabe ao certo o ano em que ele nasceu, mas ele vive ali naquele período de 1500, aquele período das expedições marítimas. Aparentemente ele teria falecido em 1580, e isso oito anos depois da publicação de Os Lusíadas, que ele vai publicar dedicando ao rei da época, ao rei de Portugal da época, vai ganhar meio que uma mesada para essa publicação, vai viver ali os últimos dias de sua vida em Portugal então. Mas ele também foi um grande militar, ele participou de expedições, ele foi à Índia, ele acabou preso em determinado momento, ele perdeu o olho, ele sempre é representado com aquela imagem sem um dos olhos, porque ele perdeu em batalha. Então ele viu muito daquilo que ele vai narrar em Os Lusíadas. Para começar então, falando um pouquinho das edições, eu tenho essas duas edições aqui, mas enfim, é um livro que vocês obviamente encontram em domínio público, em português, a gente não precisa de tradução para esse livro, mas eu tenho essas duas edições aqui, essa daqui é do Clube de Literatura Clássica, é uma das edições que eu mais gosto deles, que eu acho uma das mais bonitas assim. E essa edição tem muita nota de rodapé. Então aqui já fiz a leitura do primeiro canto, e tem muita nota, eu gostei muito dessa edição. Então eu recomendo realmente que quem tiver, possa ler para essa daqui, porque vale a pena. E eu também comprei essa daqui, que é uma edição didática, porque é uma edição com muitos comentários, e tem uma introdução bem grande aqui, falando sobre algumas coisas relevantes. Mas é uma edição didática, o próprio nome já diz. Então ela tem muita informação, e é uma informação quase que acadêmica. Então eu particularmente acho que quem tem essa edição, ou alguma outra edição comentada, já está bem servido para essa leitura, pelo menos na minha opinião. Para começar a falar um pouquinho sobre o livro, propriamente dito com vocês, eu devo dizer que esse foi um ano de grandes desafios aqui, de grandes epopeias também, de grandes épicos, livros que têm um peso muito grande na literatura, e esse desafio para mim foi muito bom. Eu acabo me empolgando bastante na leitura desses livros, que são desafiadores por si só. E eu já fiz a leitura de Paraíso Perdido esse ano, para mim foi o livro mais difícil que eu já li, então eu meio que já estava preparada para encarar qualquer outra coisa, depois veio Paraíso Reconquistado, que foi uma leitura muito mais fácil. Eu estou fazendo a leitura nesse momento da Divina Comédia, do Dante Alighieri, só que a dificuldade que eu senti aqui no primeiro canto dos Lusíadas foi uma dificuldade diferente, e vou tentar explicar para vocês, porque basicamente é assim, você está lendo um texto em português, ele está falando a sua língua. Você não está lendo uma tradução, uma adaptação, é o texto propriamente dito. E ele é difícil no aspecto de ter palavras que são antigas, é claro, mas ele faz muita inversão de frase. Ele tem esse costume de terminar a frase com verbo, terminar a frase com sujeito, então você fica meio que rodando na leitura, tem um pouco dessa dificuldade do texto mesmo em si. Só que eu sempre falo isso, porque eu senti muito isso em Paraíso Perdido, e eu sempre dou essa dica, o primeiro canto costuma ser o mais difícil, porque você precisa pegar, de fato, o ritmo da coisa, e entrar mesmo na melodia que o autor está te passando. Então essa dificuldade no primeiro canto é normal. Eu estou lendo duas grandes epopeias ao mesmo tempo, então eu acho que isso também pesou um pouco. Mas eu senti mais facilidade com a Divina Comédia do Dante do que com os Lusíadas nesse aspecto, na fluidez do texto, propriamente dito. Mas os Lusíadas têm o que eu acho um dos começos mais bonitos da literatura, especialmente da literatura em língua portuguesa. Eu acho, assim, de uma beleza que é inexplicável, e isso acontece em toda boa epopeia, em todo clássico desse tamanho, né? O começo de Paraíso Perdido também é sensacional, especialmente no inglês. Então aqui a gente tem esse peso de ler no original, né? Já que a gente não precisa de tradução. Ele começa os Lusíadas dessa forma. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da tabrobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se a levanta. Eu acho isso aqui de uma beleza muito grande. Mas como vocês podem ver, ele termina muitas vezes com o verbo no gerúndio, por exemplo. Então tem esse ritmo, só que pra você pegar a história em si fica um pouco mais difícil. Então sim, geralmente o primeiro canto vai te demandar algumas leituras. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. E esses grandes clássicos sempre têm essa dificuldade inicial e depois ele acaba fluindo melhor. Essa é uma experiência que eu já tive com esses clássicos, até com Elida e Odisseia. E depois, especialmente com Paráise Perdido, que o primeiro canto eu acho que eu li, sei lá, umas seis vezes pelo menos, pra depois pegar o ritmo. Então isso é normal. Mas só essa beleza aqui, pra mim já vale a pena tentar esse desafio. Por isso que eu desafio vocês também. Então basicamente, esse início que eu li pra vocês, nessa primeira parte, ele tá se referindo às grandes navegações. Então ele tá falando dessa gente remota que descobriu um novo reino, que edificou um novo reino, que passou por tantas guerras, tantos perigos, que saíram da ocidental praia lusitana. E aí a gente vai se referir a essa praia de Portugal, efetivamente. E na segunda parte, ele vai falar dos reis, de todos aqueles que ajudaram a aumentar, a dilatar a fé, o império e as terras viciosas. E quando ele fala de terras viciosas, ele tá se referindo aos não cristãos. Então tem todo esse contexto aqui de aumento do império, no sentido de anexar terras que são pagãs e converterem ao cristianismo. Isso a gente estudou também na escola, né? A gente lembra que tinha disso. E essa última parte que eu li pra vocês, do Sessem, do Sábio Grego e do Troiano, ele tá se referindo às outras epopeias. Então ele faz uma alusão aqui, tanto ao Sábio Grego, que é Odisseu, isso é Odisseia, do Troiano, que é Enéas e sua Eneida. E depois ele fala de Alexandre, que é Alexandre o Grande, e Trajano, que foi o imperador romano. Ele tá falando dos grandes impérios e das grandes epopeias e das grandes histórias que foram contadas sobre essas grandes pessoas. Ele diz, vocês pausem agora essas grandes histórias, porque eu vou contar a história do povo lusitano. Então aqui a gente tem até um herói que se torna coletivo. Isso é uma coisa que se fala bastante também sobre os Lusíadas, que se difere um pouco em relação à Elíada e à Odisseia, por exemplo, que são duas histórias que narram efetivamente um herói, né? Então na Elíada a gente tem Aquiles, na Odisseia a gente tem o próprio Odisseu, o Ulisses. Na Eneida a gente tem Enéas também, apesar de ele também edificar ali um novo reino, que seria Roma. Mas aqui a gente tá falando da coletividade de tanto desses grandes capitães, e aqui vai ter a representação maior do Vasco da Gama, como também dos reis e de todos esses imperadores depois que vão aumentar esse Vasco Império Português. Ele também vai dedicar esse livro a Dom Sebastião, ele vai falar aqui no começo, e isso também é uma coisa que a gente só anota por conta das notas de rodapé mesmo, porque as notas de rodapé aqui na edição que eu tô usando, elas estão trazendo muitas informações, porque são coisas que ele não cita diretamente, às vezes ele deixa meio que no ar, então ele dedica a Dom Sebastião, Dom Sebastião foi um rei que assumiu o trono português muito jovem, e ele vai falecer também muito jovem, e ele meio que foi dado como desaparecido num tempo. Então tem todo um movimento que é chamado do sebastianismo, e isso vai aparecer lá no Brasil depois também, aqui no Brasil, mas na cultura, na história do Brasil, porque se teve até no Nordeste um certo culto a esse rei que voltaria, o grande rei cristão, que é justamente o Dom Sebastião, e aí esse movimento se chamou de sebastianismo. Então pra ele foi dedicado esse poema, então ele vai mencionar aqui alguns conflitos, algumas situações das expedições marítimas, e nesse ponto eu queria trazer a indicação pra vocês de um vídeo bem antigo meu, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência com o vídeo, com o áudio, não é lá daquelas coisas, eu também não falava lá muito bem, que era o início do canal, mas eu fiz a resenha de um livro chamado Conquistadores, que vai falar um pouco sobre essas expedições marítimas portuguesas. Foi um livro que me surpreendeu muito justamente por esse conteúdo que eu não sabia desses grandes capitães, dessas expedições todas, então é interessante também ter um pouquinho de ideia de quem são essas figuras que inclusive vão ser mencionadas aqui mesmo. Então ele vai falar de algumas batalhas, de alguns reinos, de algumas terras que foram conquistadas, especialmente ali na costa africana, porque, para relembrar, como que os portugueses chegaram então às Índias, se tinha essa ideia de que você teria que contornar o Cabo da Boa Esperança, que antes se chamava o Cabo das Tormentas, que fica bem no sul da África, e para isso se fazia todo o contorno da África, só que isso era muito difícil, por conta do clima ali, por conta do mar, ser bastante feroz ali naquela parte. Então os portugueses, eles começaram a fazer um arco, e é fazendo esse arco que eles descobrem o Brasil, descobrem a América, enfim, tem toda uma discussão em relação à descoberta do Brasil, por quem foi efetivamente e tal, mas a rota que eles faziam era essa, eles deslocavam e passavam perto aqui da América do Sul, depois eles contornavam e faziam a volta para chegar nas Índias. Então, todo esse caminho que era bastante longo e bastante árduo, tinha uma série de percalços e esses percalços também aparecem aqui em algumas alusões nos Lusíadas. Então no momento aqui que ele vai falar, por exemplo, desses capitães, ele fala que nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos lá da aurora se fizeram por armas tão subidos, vossa bandeira sempre vencedora, um pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas, por quem sempre o Tejo chora, a buquerque terrível, Castro forte e outros em que poder não teve a morte. Eu tenho aqui, por exemplo, o Duarte Pacheco Pereira, o Afonso de Abuquerque, o Francisco e o filho dele, o Lourenço de Almeida, todos esses foram grandes exploradores que se tornaram meio que governantes ali de determinados locais da Índia que os portugueses iam anexando ao território, né? Então todos esses nomes eu já meio que conhecia por conta desses conquistadores que eu li e fiz a resenha lá no comecinho do canal. Depois de fazer toda essa aclamação, né, e toda a epopeia tem isso, esses poemas épicos eles primeiro fazem essa aclamação e pedem às musas que tragam toda essa inspiração para que eles contem as histórias. Ele passa, então, a meio que jogar a gente para o meio da história. Então, não é uma história que vai do começo ao fim, assim, uma narrativa do começo ao fim, ele joga a gente meio que no meio, assim, da navegação do Vasco da Gama. Então, aqui está tendo um concílio de deuses e eu acho muito impressionante como na época a história é muito comum, né, a gente misturar mitologia greco-romana especialmente e a divindade cristã. Então, tem um determinado momento aqui que ele fala especificamente tanto dos deuses quanto do deus uno. Pisando o cristalino céu fermoso vem pela Via Láctea juntamente, convocados da parte do tonante pelo neto gentil do velho Atlante. Deixando os sete céus o regimento que do poder mais alto lhe foi dado. Alto poder que só com pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Então, ele está falando que os deuses foram chamados em concílio, só que ao mesmo tempo ele fala que o poder mais alto vem, então, desse poder que só com pensamento governa céu, a terra e o mar. Então, aqui a gente está justamente com atributos que são ligados a deuses da mitologia no plural sendo ligados a apenas o deus uno do cristianismo. Então, ele faz essa brincadeira algumas vezes aqui. Tem várias referências mitológicas por conta disso também. Então, aqui basicamente tem esse concílio e Júpiter, que é Zeus, o chefe dos deuses mitológicos, ele decide que finalmente é a hora dos portugueses, dessa expedição portuguesa, chegar à terra. Porque eles já sofreram bastante reveses, enfim, nesse caminho que eles fazem. Só que um deus vai ser contrário, que é o deus Baco, que aí na mitologia grega é o deus Dionísio, que é um deus muito ligado à Índia. Ele teria feito expedições pela Índia, conquistas pela Índia. Então, tem histórias assim na mitologia e ele vai dizer que os portugueses não merecem chegar lá e ele é contrário que os portugueses cheguem lá justamente porque esse seria um território dele. Depois, o deus Marte, que é o deus Ares, o deus da guerra, vai se posicionar também a favor dos portugueses, especialmente porque eles tiveram tantas honras em guerra e lá no vídeo de conquistadores eu também falo sobre isso, sobre o poder bélico de Portugal, que estava majoritariamente em menor número, mas eles tinham um poder bélico muito bom e bem construído, com canhões e tal. E a outra deusa que vai se colocar muito a favor e ela vai ser mencionada até no finalzinho do primeiro canto aqui é a Afrodite, a deusa Vênus, que é a deusa do amor a quem o Camões vai mencionar algumas vezes a quem ele vai se dirigir algumas vezes aqui em Os Lusíadas. Então, basicamente, está decidido e é como se o destino já tivesse colocado que os portugueses teriam que chegar a esses locais e eles teriam vitória nessas expedições, mas o deus Baco, que vai ser contra tudo isso, ele vai começar a fazer algumas artimanhas contra esses portugueses. Então, a gente tem aqui a primeira intervenção dos deuses e isso também é uma coisa mais comum nas epopeias e na mitologia, a gente sabe que os deuses estão sempre interferindo na vida dos humanos e é justamente isso que acontece. Porque Vasco da Gama está com toda a sua expedição, ele avista alguns barcos que estão vindo, esses barcos vêm até ele e eles se encontram, conseguem ficar numa boa, se conversar numa boa e tal, só que eles começam a se perguntar sobre o credo de cada um deles, porque ele está passando pela costa africana e ali é um local que tem muitos mouros. Então, ele pergunta o credo deles e descobre, então, que está diante de muçulmanos. E depois, o muçulmano também vai perguntar, ele até vai perguntar se veio da Turquia e inicialmente os capitães davam poucas informações, isso é até estratégico, para que provavelmente aquela pessoa tenha um credo diferente do meu, eu não vou dar muita informação de onde eu venho, para primeiro ver o território, sentir o território, só que depois ele vai dizer de fato que acreditava no Deus cristão, também é sempre muito bonito quando eles mencionam sobre Deus e falam sobre Deus a lei. A lei tem o daquele a cujo império obedece o visível e o invisível, aquele que criou todo o hemisfério, tudo o que se sente e todo o insensível, que padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insofrível, e que do céu à terra enfim desceu por subir os mortais da terra ao céu. Então, aqui ele está falando de Jesus, e depois ele vai até fazer uma comparação aqui entre os cristãos e os muçulmanos, que os cristãos, especialmente os católicos, dão muita importância especialmente a alma ao sentimento em detrimento só da palavra. Então, aqui na nota de rodapé fala que isso é uma crítica tanto aos muçulmanos quanto aos protestantes que na época tinha todo esse movimento também. Então, inicialmente esse mouro que recebe ele, esses mouros desse local recebem ele muito bem e tal, só que o Deus Baco vai descer então nessa região ele se transveste ali como uma pessoa que é muito respeitável, daquele local e ele vai dar a dica para esses muçulmanos que receberam ele dizendo que olha, eles não estão vindo aqui por bem eles vão saquear tudo vão destruir a cidade então vocês precisam fazer uma emboscada contra eles. Então, eles vão de fato tentar fazer uma emboscada mas já não vai dar certo aqui porque os portugueses são muito mais fortes eles têm essa grande força bélica. Só que o Baco já tinha antecipado também para eles que se der alguma coisa errada se vocês não vencerem essa batalha finjam que vocês querem recompensar toda a situação e ficar em paz com eles oferecendo um capitão para levá-los até as Índias só que ao invés de levar até as Índias esse capitão deveria desviá-los e levá-los a locais ali que eles sofressem ainda mais revés então termina o canto justamente nesse momento aqui em que os portugueses consideram que estão seguros ali com um capitão da região que vai levá-los até as Índias quando na verdade ele pretende fazer com que eles sofram ainda mais e se percam no mar enfim, tudo isso inclusive no final aqui fala como eles estavam sendo levados a determinada ilha que seria a ilha de Quíloa próximo ali de Moçambique que é a região onde eles estavam só que a deusa Afrodite a deusa Vênus vai ver tudo aquilo e vai desviar os ventos fazendo com que eles mudem a rota para fugir então desse local que eles sofreriam bastante só que aí eles estão voltados para outro local que também tem maioria muçulmana que seria Mombasa que é o nome de uma ilha e cidade né e até eu procurei sobre essa cidade porque eu lembro que eu já tinha ouvido falar sobre ela também no vídeo de Conquistadores lá no livro de Conquistadores né e até hoje é o nome de uma cidade no Ceará então enfim as relações que a gente vai fazendo aqui por conta da nossa cultura lusitana né então basicamente termina assim o campo 1 ó grandes e gravíssimos perigos ó caminho da vida nunca certo que aonde a gente põe sua esperança tem a vida tão pouca segurança no mar tanta tormenta e tanto dano tantas vezes a morte é percebida na terra tanta guerra tanto engano tanta necessidade avorrecida onde pode acolher-se um fraco humano onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno então aqui praticamente um lamento né dessa fraqueza humana e isso aqui na nota de rodapé também fala que tem uma alusão bíblica uma inspiração bíblica em Jó no capítulo 25 versículos 4 a 6 como pois seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce da mulher olha até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos e quanto menos o homem que é um verme o filho do homem que é um bicho então tem esse momento aqui que é um pouco mais melancólico no final desse canto mas a ideia é que a gente está lendo a história de um herói que provavelmente vai vencer todos esses problemas vai passar por cima de todos esses problemas basicamente o canto 1 é essa introdução então eu queria trazer para vocês esses pontos principais que me chamaram mais a atenção e especialmente essa coisa da escrita que é totalmente normal que seja um pouco mais truncado no início mas vale muito a pena tentar se desafiar tentar fazer a leitura de um épico desse especialmente dessa poesia ver a beleza eu acho o início de Jesus Luziano que eu falei uma das coisas mais bonitas que eu já li e é muito marcante muito difícil você esquecer dos mares nunca antes navegados então é uma grande expedição então fica aqui o convite para vocês também participarem dessa expedição se vocês tiverem alguma edição perdida em casa acompanhem comigo esse projeto porque tenho certeza que é uma leitura que vai valer a pena e é um livro que merece ser lido a gente está falando aqui da grande epopeia em língua portuguesa na nossa língua a gente tem esse privilégio de não precisar de tradução nenhuma para ler ainda que a gente precise de notas de pesquisa porque é um pouquinho mais difícil sim mas é um livro que nós entenderemos no seu original isso já é um grande privilégio então é isso espero que vocês acompanhem aqui esse projeto tenham gostado também dos meus comentários se vocês gostaram do vídeo deixem uma curtida deixem aí nos comentários o que vocês acharam também se vocês querem participar da leitura se vocês vão acompanhar os vídeos só acompanhar os vídeos também me ajuda bastante inclusive lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.